E agora o maestro Almir Medeiros explica como criou a música de abertura do Terremar. E ele presenteia os 10 anos do programa com mais uma bela música exclusiva. Confira. Uma das composições pode ser apreciada na abertura do Terremar. O Almir criou a música especialmente para a vinheta do programa. O Terremar tem o privilégio de ser apresentado com essa mistura de ritmos majestosa e empolgante. Na verdade, isso é um balé. Ela tem 15 minutos de sua música. Ela tem várias partes menos conhecidas do público. A parte mais conhecida é essa aqui do tema inicial. Essa é a parte mais desconhecida da música. Mas tem outras partes que totalizam 15 minutos. A parte mais conhecida é a parte mais conhecida. E aí a gente se sente realizado quando encontra uma pessoa na rua que diz assim Almir, eu sou fã daquela música sua do Terremar. Isso é tão bom. E as pessoas perguntam muito, onde é que vem do disco? Eu digo, esse disco não existe. Se bem que eu penso em fazer um disco só com trilhas sonoras, que eu tenho várias trilhas, colocando exatamente esse material todo aí. As pessoas conhecerem um pouco desse lado erudito. Com toda essa criatividade, talento e conhecimento, o Almir compôs uma música para comemorar os 10 anos do Terremar. A composição traz a alegria dos foguetos. Ele reuniu vários ritmos que batem no coração e emocionam, porque nos remetem à beleza e à riqueza da cultura popular alagoana. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou um personagem dessa cultura. Eu dancei fandango, eu dancei pastorio, dancei inúmeros foguetos na minha infância. Então, é uma coisa que eu quadrilha. Quem não dançou quadrilha, né? Eu me sinto assim, completamente à vontade para criar em cima desse tema da cultura popular. Eu sou um personagem da cultura popular. Eu sou um personagem da cultura popular. Eu sou um personagem da cultura popular. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto